Equipe Macabro Agora a Europa vai tremer de verdade Equipe, 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 equipe Macabro Equipe, 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 equipe Macabro Isso é a equipe Macabros tocando até de manhã A equipe Macabros tá tocando pra caramba Balançando Portugal e tremendo o chão da Espanha O Choke 22, porra puta que o pariu Esse é o DJ Mamak, o melhor DJ do Brasil A conexão tá aí, quero ver botar a cara Equipe Macabros vai te dar essa bugada Vem de mala aberta, faz o que você quiser Quero ver se os alemão vão vir botar de ré Vem, vem de ré, vem, vem, vem de ré É a equipe Macabros, o terror dos é mané A união é forte, a humildade ganha Conexão Portugal com os amigos da Espanha É grave, médio e agudo Concorrência ninguém viu Bota terror na Europa, o grave do Brasil Isso é a equipe Macabros tocando até de manhã Vai E se ser equipe Macabros tocando até de manhã Macabros são família, nem vem tentar a sorte Oficina me mexe com o patrocínio é forte Hot dog do tucão, patrocina a macabros Agora DJ Mamaki, salto grave mais macabro Quem manda é a macabros, se liga na parada Equipe macabros, a melhor de caçapava Equipe macabros, a melhor de caçapava Equipe macabros, vai te dançar bugada Vai te dançar bugada É o Choke 22, DJ Mamaki, essa parada